Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal e a um novo vídeo e desta vez vai ser um daqueles que vocês gostam Comprinhas do mês de Março e Abril É muita coisa pessoal, muita coisa de muitos sítios e vamos já começar porque eu quero evitar que os vídeos fiquem tão longos para vocês não se chatearem comigo, ok? Pronto, vou começar já pelas coisinhas que eu pedi da Primor Então está aqui a caixinha, ok? Primor Não foi assim muita coisa, mas foram umas coisinhas que eu achei interessantes Pronto, para começar eu pedi uma novidade que é da marca Pink Duck Eu já aqui há tempos que andava a pensar numa coisa destas mas nem sabia bem onde é que havia de procurar e quando eu vi no site eu assim, isto vai-me salvar Pronto, então, o que é isto pessoal? Isto é, para quando as vossas calças vos servem em todo lado Estão a ver? Mas falta aquele bocadinho assim para vocês abituarem o botão Pronto, a ideia é esta mesmo É um extensor, vá, digamos, um extensor para as vossas calças abituarem, às vezes só por um bocadinho, não é? Pois, isso acontece comigo porque desde que eu fui mãe que, pronto, as minhas calças, algumas das que eu tenho faltam assim um bocadinho para apertar Estão a ver? Pronto Então, vamos lá salvar essas calças Isto foi super barato E pronto, eu ainda não usei, não é? Mas diz que é elástico e permite esticar entre 6 a 10 centímetros Pronto, isto é ótimo, não é pessoal? Pronto Depois da mesma marca eu pedi para outro efeito ao contrário, não é? Que é para ajustar as calças que são ligeiramente largas atrás Estão a ver? Porque para me servir na anca às vezes ficam-me largas aqui assim atrás Estão a ver? E este coisinho vai ajudar a ajustar a calça Vai fazer como que o efeito de calça de elástico Estão a ver? Ele prende um lado e depois prende o outro e vocês ajustam consoante a necessidade Pronto, achei uma ideia interessante Vamos ver o que é que eu acho Depois também pedi umas coisinhas de novidade Da marca Revox Foram 3 coisinhas Então, pedi um tónico que diz que é uma essência hidratante Ritual japonês É à base de flor de cerejeira e leite de arroz Assim Então, ele diz que ajuda a relaxar E que toda esta gama é um ritual japonês que ajuda a relaxar Ele diz que é enriquecido com propriedades nutricionais Altamente concentradas Tem extratos de chá verde Romã Flor de cerejeira japonesa Contra a perda de água E o leite de arroz que melhora a elasticidade da pele Pronto, diz aqui que Aplicar o tónico diretamente no rosto e no pescoço Ou então, umedecer com um... Num algodãozinho E passar então no rosto e no pescoço Deixar a pele absorvê-lo naturalmente Pronto, aplicar depois de cada lavagem Para refrescar e hidratar a pele durante o dia Parece-me bem Eu estou a gostar muito deste tipo de produtos assim Em spray, tónicos, primers, etc... E depois pedi também o gel de limpeza de textura suave É limpeza facial É também à base dos mesmos tipos de produtos Diz que dá para noite e dia Estes produtos diz que não têm parabenos, silicones, álcool Não têm parafinas nem sabão Pronto, isto é bom para quem tem peles sensíveis Depois pedi uma máscara de tecido Que diz que é máscara rejuvenescedora Também com os mesmos componentes Pronto Esta é de deixar por 10 minutos Pronto Ok Diz que ajuda na elasticidade E na firmeza da pele E ajuda a suavizar também Pronto Próximo produto Eu estava a precisar de desodorizantes E eu, vocês sabem que eu sempre comprava em roll-on Mas eu sinto que os roll-ons estão a deixar de funcionar com a minha pele Eu não sei se foi por eu ter feito a depilação definitiva Na zona das axilas Mas eu noto que o odor corporal mudou um pouco Eu não sei se foi devido a isso Se foi devido às idades que vão mudando As hormonas Mas eu tenho sentido que estou mais confortável com sprays do que com roll-ons Então eu estava a precisar e mandei vir alguns E sabem que a Primor é super barata nesse aspecto E são bem grandes Pronto Então pessoal Desculpa Ela que já estava aqui tudo ok Que a mesa está cheia Pronto Pedido a Nivea O Stress Protect Que diz que ajuda a manter Protegido durante 48 horas Complexos de Zinco Diz que é eficaz Inclusive é nos momentos de maior stress Pronto Vamos ver Não sei Nunca experimentei Depois Este Eu já tinha experimentado Desta gama Mas em roll-on Mas não era o Active E eu até gostei Realmente ele não mancha a roupa Nem a branca nem a preta Este então é da Nivea também E é o Antitranspirante Invisible for black and white Antimanchas brancas Também 48 horas de proteção E este é o Active Que é o mais forte Pronto E depois por fim pedi Da Sanex O Nature Protect Com peda de Alumbre Alumbre Ok Não sei 24 horas de proteção 0% de alumínio Álcool para menos Antimanchas brancas Pronto Nunca testei nenhum Vamos ver O que é A não ser este Mas o normal Pronto Depois eles ofereceram-me Da Vivo Um Ok pessoal Um corretor Corretor Da Vivo Que é o Honey Beige Shade 2 Pronto Parece-me ser Mais ou menos O meu tom Não é? Bem Sim É uma ofertinha Sabe sempre Pronto Daqui Está tudo Próximo Do Lidl Eu comprei duas coisinhas só E foram para a minha menina Da marca Dentalux Comprei Uma pasta de dentes Esta é mesmo especial Para crianças E é a Fruity Orange Dos 0 aos 6 anos Ou seja Com sabor É a Laranja Diz que ajuda a proteger Contra o desgaste dentário Pronto Acho que ela vai gostar Não é? Pastas com sabores Não é? Qualquer criança Pense que gosta Não é? E depois Comprei duas escovinhas de dentes Porque eu Estou sempre a mudar Para ir de 2 em 2 3 em 3 meses Eu mudo-lhe as escovinhas de dentes Então Do 0 aos 6 anos Ok? Estas são as normais Tem as ventosas Para fixar nos lavatórios Pronto São giras São as infantis Da Dentalux Depois Vou passar para umas coisinhas Da Yves Rocher Que eu pedi São novidades Dois gays de banho Dos cheirinhos novos O de graus de café Que cheira tão bem Pessoal Isto é tão bom É mesmo delicioso Este cheiro Eu adoro Cheira café nos gays de banho Eu não sei porquê Mas Pancadas, não é? Deixa-me só arranjar A maneira de pôr aqui Para tantas coisas E depois este Que é de Romain E bagas Berries Framboesas Mirtilos Não sei Olha pessoal Pronto É assim Ele cheira também Muito bem Mas o outro Parece-me mais tipo Creme de duches E este gel de duches Depois pedi A minha aguinha de caracóis Que vocês já estão Habituados a ver Que é com estratos de baobá Não tem silicones Nem parabéns E é para cabelo em caracóis É ótimo Ajuda a manter os caracóis definidos Sem frizz O cabelo fica bonito Sem estar pesado Eu gosto imenso Pronto E outra novidade Um cremezinho de mãos Este é a base De noz de coco Noz de coco É assim Pecadinho É bom para andar na mala E eu penso Que ele deve ser Daqueles bem hidratantes A base de noz de coco Deve ser Depois do mini preço Só tenho uma coisinha Que é um Um sprayzinho Desodorizante Da marca Bonté Everyday Que é a marca deles E já tinha ouvido Falar bem deles Várias pessoas Que eu conheço Me disseram Que são bons E este é o Setting Care Para pele sensível Antitranspirante E ajuda a manter As axilas suaves E hidratadas Não tem parabéns Nem álcool E ajuda a proteger Durante 48 horas Pronto O cheirinho dele É assim Muito suave Mas é assim Floral Mas é um floral Que eu até Toledo Pronto Parece-me ser bom Agora vou passar Para as coisinhas De loja dos chineses Comprei então Um creme de mãos Que diz que é De cuidado reparador Da marca Inca Custou 1,25€ E ele diz que Foi isto que me fez Comprá-lo Ok pessoal Suaviza visivelmente As mãos Reduz os sinais De envelhecimento Prematuro E previne as manchas Pronto Eu já ando Com essa paranoia Das manchas Já ando no rosto Tentar tratar as manchas Mas estou a começar Com aquelas manchinhas Da idade Nas mãos Pois E não estou a gostar Nada disso Então Quero ver se começa A prevenir Vamos ver Que eu nunca experimentei Não sei se será bom Depois Comprei Da Scala Um creme de pentear Porque eu estava Sem creme de pentear Este custou 2,95€ E é de óleo de argão Ultra reparação Híbrido Para cabelos secos E opacos Assim Nunca usei Não sei se será bom Por normal Todos os cremes de pentear Fazem o mesmo Tipo de efeito Comprei Um batom Isto é da Yes Love É o Lip Gloss 3D Crystal Bright Lip Color Na cor 08 Eu achei muito giro Vamos fazer um swatch Já não faço swatch Há um tempo Com vocês O cheiro é agradável Parece assim Um cheiro A uvas É gira A cor Gostei É muito gira Por acaso É muito cremoso Eu não sei se ele será De longa duração Eu não me recordo O que estaria lá Escreto Mas eu gostei Da cor Porque ela tem Assim umas partículas De brilho azuladas Achei-o muito gira Depois Comprei um perfuminho Para a minha menina Por 3€ Que é o É da Naturmais E é o Princess Blue Também há o Pink Que ela também tem Mas este é Maravilhoso Pessoal Se vocês encontrarem Este perfume à venda Experimentem Porque ele vai-vos surpreender O cheiro é delicioso E aguenta o dia todo E fica na roupa É mesmo Muito bom mesmo Eu gosto muito Quero para ela Quero para mim Porque o cheirinho É mesmo bom Agora Coisinhas do Aliexpress E da UIS Para começar Eu aqui há uns vídeos Atrás Eu falei-vos Que andava com uma alergia Na mão Na mão direita Que é a mão Que eu uso mais Para trabalhar E eu estou a fazer Uma alergia Aos produtos Das unhas De gel Pois é Pronto Porque eu Mexia muito Nesses produtos E acabou por me secar A pele Secou-me a pele E ia em contacto Com as luvas de látex Se criou uma alergia Horrível E então A pele começou a cair Os dedos incharam Ficaram cheinhos De berbulhas Eu nem sabia O que havia de fazer O médico Entretanto Receitou-me uma medicação Ajudou-me imenso Mas antes de eu ir ao médico Eu tinha pedido Uma pomada Que diz que é uma pomada À base Da medicina tradicional Chinês Antiga E eu estive a ler Sobre ela E tinha bons Boas reviews E ela dizia Que dava para todo o tipo Micose Alergias Pronto Todo o tipo Dessas coisas De pele Quer de pés Quer de mãos Todo o tipo A nível de pele E era um creme Que vocês poderiam usar Universal Mas para tratar Esse tipo de problemas Pessorias Etc E eu Resolvi arriscar Pronto Ele é assim É pequenino Também Eu não sei Vamos ver Eu vou experimentar Porque a pomada Que o médico me receitou É à base de cortisona E não convém abusar muito Não é pessoal Então Eu vou alternando Entre as duas Porque É melhor Pronto Depois Pedi Dois batons Da marca Poudaire São os New Fashion Lipstick Então pediu Na cor 3 Eles são os Matte Lipstick A cor 3 Que é assim Muito gira Vamos experimentar Ok Vamos experimentar Esta aqui Tão cremoso Pessoal E lindo Ai eu adorei A cor Adorei Pessoal Ok São lindos Olhem A cor é muito bonita Se bem que De mate Eu não estou a ver Só se ele seca Mate Ok E esta é A cor 14 Deixe-me saber Uma coisa Ok Pronto Que também é linda Não é Pronto Eu adorei E se eles forem bons Eu vou pedir Mais cores Os cheirinhos são muito bons Olha Deixa eu ver Aqui Também é tão gira É muito gira Gostei muito É assim um Um roxo A puxar para o cinza Que É É uma coisa linda Olha São muito bonitos Pessoal Eles são super baratos Eu acho que eles foram 2 euros Cada um Não estou Se não estou Erro Mas penso que 1 euro de portos Acho que Foi isso Porque Às vezes Há vendedores Que cobram portos Outros não Se bem que Não isto Todos cobram portos No AliExpress É que não Só alguns Depois Pedi Da marca Handian Um Polar Lights Highlight Cream Bem pessoal Isto é lindíssimo Eu pedi Na cor 04 Eu acho que eles são Ou 5 ou 6 Isto é muito bonito Isto é É um iluminador Que vocês podem usar Nos lábios Nos olhos No rosto Ou aqui no colo Do pescoço E do peito Para vocês Iluminarem E olha Ele é lindo pessoal Vamos fazer um sorte Para vocês verem Ok Pronto Ele é assim Em creme Ele é em creme E eu vou experimentar Aqui para vocês verem Que ele é Espetacular Olha Vejam bem Ele é lindo 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 Vocês conseguem ver bem Acho que sim Acho que sim Ele é mesmo Muito giro Pessoal Ele dá assim Uns reflexos Tão bonitos A sério Pelo que está Tão 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 Próximo produto É uma vitamina C Um sérum De vitamina C A marca é o Isner Mile E é Uma vitamina C Com 20% E tem ácido hialurónico Vitamina E E extratos de plantas Dá para todos os tipos De pele E tem 30 ml Pronto É assim A vitamina C Supostamente É para ajudar A eliminar as manchas Clarear o rosto E tirar cicatrizes E manchas Da idade Pronto É isso que eu preciso E eu gosto muito De usar a vitamina C Mas à noite Pessoal Porque a vitamina C Tem tendência A concentrar mais o sol Por isso Não usem vitamina C De dia Ou se usarem Vitamina C de dia Certifiquem-se Que usam Proteção solar Alta Ok Pronto Vitamina C É muito boa Para o vosso rosto Dá-vos uma luminosidade Bonita Natural A pele Espetacular Eu gosto imenso E depois pedi um BB Cream Porque Adorei a embalagem Não é? Isto é Uma grande pancada Pessoal Mandar vir um produto Porque se gosta De a embalagem Pronto Eu também gostei da cor Mas sinceramente O que me chamou mais a atenção Foi a embalagem Lá dentro Que nós já vamos ver Então é da marca Dye 1 E é um BB Cover Flow Cream Diz Promete Maciez Ajuda a branquear E tem uma reparação Multi Efeitos Isto é um bocado estranho Não é? Mas isto está Diz que ajuda A uniformizar O tom da pele Ajuda A suavizar a pele Ok Ajuda a disfarçar Os poros E dá um efeito De No make up Estão a ver? Pronto É uma Uma nova fórmula Com textura E mousse Que Espalha-se Facilmente Ajuda A disfarçar Círculos Escuros À volta dos olhos Pigmentação Marcas De Borbulhas Diz que Esconde Linhas Finas Pontos Negros Borbulhas Pronto Diz que Esconde Mesmo Os poros Pronto A aplicação É normal Como vocês Aplicam Uma base Olhem bem Este mimo De Embalagem Pessoal Digam lá Que não é Fofinha Eu adorei Pronto E a cor É linda Estão a ver Linda Mesmo Eu acho que Vou pô-la a uso Bem em breve E depois aqui de lado Trazer assim A esponjinha Pronto Para vocês aplicarem Com a esponjinha Ou não Eu não sei como é que vou aplicar Ainda não sei Eu vou guardar para testar com vocês Vocês já sabem que Agora eu estou nessa onda Depois pedi Um lápis de sobrancelhas Da Max Donuts Na cor 05 Desta vez pedi um castanho Muito escuro Pois Porque eu quero experimentar A ver se Eu consigo adaptar Um castanho Às minhas sobrancelhas Então De um lado Traz a escovinha E do outro Traz Então A cor Vamos ver Ok Ele é um castanho Muito escuro Mas é assim tipo É quase preto Pessoal É quase preto Estão a ver É mesmo muito escuro Por isso É capaz de dar para as minhas Pensei que ele fosse Mais acastanhar Depois temos Uma paleta Pois é É a paleta da Beauty Glazed Que é a Pressed Power Eyeshadow Vamos ver São lindas Estas paletas são lindas Olha Estas cores Eu adoro As paletas Do AliExpress E da Wish São lindas Eu depois faço um vídeo Para vocês a mostrar Eu divido em vários vídeos Das minhas paletas E fazer reviews Com vocês Para vocês verem E swatch Para vocês verem Quais é que eu gosto mais Quais é que tem melhor qualidade Melhor pigmentação Quais é que eu gosto mais E quais é que eu gosto menos Pronto Depois tenho esta Que é uma novidade Saiu agora também Que é da marca You Can Be E é a Twilight and Dusk Palette Pronto É linda pessoal Eu andava a namorá-la Já há um tempinho E acabei a comprar Porque Eu estou apaixonada Por ela pessoal Olhem estas cores Vocês têm Desde as sombras Mate Às sombras Shimmer Olhem Lindas Lindas Digam lá Que não são lindas Eu adoro este dourado Este Acho que ele é muito bonito Mesmo Pronto Depois Pedi mais uma paleta Pois Este vídeo já está a ficar Enorme Pronto Ainda falta tanta coisa Este é da Handian Que é o Renaissance E eles têm mais algumas diferentes Eu estou a ponderar Mandar vir as outras também Porque eu adorei esta Então esta é a Então a Renaissance Que é assim É assim Esta coisa linda Pessoal Olhem Estes vermelhos Estes bordos Estes cores de jogo Estes cores são lindas 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 Olhem bem Eu gosto imenso também deste Aqui Este Acho que é muito bonito Todas as cores são lindas Pessoal E têm mais uma vez A parte de baixo São mate E a parte de cima São shimmers Aguardem o vídeo Vale a pena esperar Pela review das paletas E pedi uma máscara de tecido Esta é A base de leite E mel E é Multiple Nutrition Care Facial Mask And From Cow's Bees Ok Achei interessante Porque ela diz Que Ajuda A dar Hidratação A pele Dá uma textura suave E delicada E confortável Ajuda a hidratar Principalmente a pele seca Dá um tom rosado à pele Ajuda a manter a firmeza da pele A hidratação A suavidade Dá um glow natural à pele E dá frescura Pronto É das máscaras de manter Entre 15 a 20 minutos Normalmente Deixe ficar sempre mais um bocadinho Mas pronto Isto depende do vosso tipo de pele Pronto Depois coisinhas da Orifam Ora então pedi Da Novage Um Bright Sublime Que é um cleanser Branqueador Ou seja Anti-machas Ok pessoal Dá um tom uniforme À vossa pele É a primeira vez que eu vou experimentar Mas eu já ouvi falar muito bem Acerca dele Por isso Eu pedi Ele estava em promoção Porque eles normalmente são um bocadinho caros Mas eu vou ver O que é que acho dele Eu até acho que este é daqueles que não faz espuma É tipo em creme Eu não sei Vamos ver Depois eu dou-vos a minha opinião Depois mandei-vi também um cremezinho de mãos Dos pequeninos de Andada Mala É o Golden Edition Um cremezinho normal Depois Pedi Pela segunda vez O perfume Northern Beauty Que eu gastei Num instante Da outra vez que o pedi Ele é espetacular Principalmente Para a primavera Porque ele é um perfume fresquinho Ele é a base de flores Mas é um perfume floral Muito agradável Não é aquelas flores assim Estranhas Estão a ver pessoal É um cheiro muito, muito agradável E tenho vendido muito bem Quer da outra vez Quer desta vez Ele realmente vale muito a pena Depois pedi a nova gama Claro Eu sou a louca do coco Não é? Então eles lançaram A gama de coco E melão Vocês imaginem este cheiro É maravilhoso É da Love Nature E é de água de coco e melão O cheiro é maravilhoso Então pedi A body lotion E o gel de banho E vou guardar Para quando vier o calor De vez Ok? Porque eu gosto de usar estas coisinhas Assim Com este cheiro Não sei No calor No verão Assim Com o calor É que apetece Depois pedi Um perfume Outro Outro perfume Este é o Divine Idol Que eu cheirei É um surpreisinho É um surpreisinho perfumado Para vocês aplicarem Depois do banho É pá Mas isto tem um cheiro É que Se eu vos pudesse Dar a cheirar Pessoal Isto é Maravilhoso Eu já estou a pedir Mais um Porque isto é edição limitada Este cheiro é É tão bom Ele tem um cheiro Semelhante ao Love Potion Mas depois tem aqui Uma mistura Assim Tipo Uma lavanda Misturada Mas que fica Tão bem Com o Love Potion Original Aqui mistura A sério Se vocês puderem Experimentem Porque ele é muito bom mesmo E depois eles ofereceram Uma amostra Do novo Da nova linha Que eles lançaram Da Airx É um Advanced Care É um shampoo Que ajuda A manter a cor Do cabelo E Ajuda a dar Luminosidade E brilho Ao cabelo Ainda não experimentei Mas estou curiosa Com a gama Por acaso estou Avon Por fim É só Pronto Ora então Eu mandei vir Uma manteiga corporal De Coco Claro Tinha que ser Não é pessoal É da Avon Care E é um Restoring Moisture Com óleo de coco E dá Para Rosto Mãos e corpo Olha É daquelas Mesmo Estão a ver Mesmo Gordurosas Espessas Ótimas Mas eu vou guardar Para o inverno Esta Porque ela É muito Hidratante E eu no verão Não preciso De tanta hidratação Depois pedi Dois Dois Desprezinhos Daqueles De ambiente E almofadas Edredons Lançóis E etc São os Sleep Serenity São muito bons E aos anos que eu comprei Vocês sabem Agora Dois Serums De pontas Da Advanced Techniques Estes são os Instant Repair 7 Que são os meus Preferidos E depois pedi Estes dois Que são os Daily Shine Que são os De uso diário Que ajudam a Dar brilho E hidratação Estes são um bocadinho Mais oleosos Do que o de Óleo de argão E aquele Mas são muito bons Também E ajudam Muito bem A tratar As pontas Secas Gosto Bastante Deles Também Depois Mandei vir Um gelzinho De olhos Que diz Que ajuda A reter A hidratação Na zona ocular Da Plant Spa E ele é O Greek Seeds Ou seja Mais da Grécia Ok Diz que ajuda A suavizar O contorno Dos olhos Elevia os olhos Cansados E minimiza A aparência De inchaços Graças A ser Um gel Que É muito hidratante E refascante E tem Extratos De algas Pronto É bom Não é que eu tenha Inchaços Nem Nem olheiras Mas É sempre bom Para Refrescar a zona ocular Quando nós acordamos Depois Pedi Vários batons Ok Eles secam O mesmo mate Pessoal Secam mate Mas não são À prova d'água Pelo menos Olhem Se calhar são Aquela parte aqui Ainda não estava seca Olhem São Olhem À prova d'água Quer dizer De longa duração É o que eu quero dizer De longa duração Que vocês podem comer E beber E eles não saem Só a pontinha Que estava Humida Ainda é que saiu Pronto Então Eu pedi Da nova linha Que a Avon lançou Pedi vários batons Que são Os Mark Epic Lip Então pedi O Fearless Fucsia Olha Olha Ok Vamos lá Fazer um swatch Olha Tão bonito Tão cremoso E tão cheiroso As cores desta gama Pessoal São Lindas Lindas A minha vontade Era pedir todas E elas são imensas Depois pedi a Sweet Taffy Olha Esta aqui também é linda Muito gira Muito gira mesmo Muito cremosa Todos eles são muito cremosos Depois de aplicar Depois Este é o Spell Bounce Lindo Ai que gira Pessoal Estou a adorar Estou a adorar Estas cores E o facto de serem Tão cremosos É bom Porque cores escuras Quando são Hum Quando acumulam muito Fica muito feio E quando eles são Muito cremosos Não têm tendência A acumular nas linhas O Street Style Que é Nude Muito giro Olha Tão bonito Tão bonito Pessoal E Depois Pedi Isto nunca mais A cara de batons Pessoal Blushing Beauty Que é um rosa Velho Muito giro Muito giro Também Gosto Acho que não há aqui Nenhuma cor Que eu não gosto Isto era um conjunto Que vocês pediam Não podiam escolher Cor nenhuma Era um conjunto Simplesmente E este é o Temptress Que é Que é tão escuro Mas tão giro Olha É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo Lindo Depois pedi Por fim Umas Sabrinas Que são as Ballerina Shoes Só acho Que este Também Está um Um Grande Normalmente É o Também Que eu peço Sempre Mas eu Acho Que desta Vez O Também É um Bocadinho Grande Pode ser Que eu Me engano Não sei Não experimentei Como deve ser Porque eu normalmente Calço 38 e 39 E eu também É o 39 Porque se eu pedir Os 38 Estão sempre Pequenos Na Avon Não sei porquê Mas talvez Esteja bom Talvez 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 com uma meinha Ou assim Fininha Talvez Me esteja bom Pronto Gostei muito delas Acho-as muito giras E tem aquela Tecnologia de sola Que parece Que vocês estão descalços Estão a ver Eu gosto Muito do calçado Avon Pronto Pessoal Foram estas As comprinhas Que foram Imensa coisa Como vocês viram Espero que vocês Tenham gostado Se quiserem Que eu teste Alguma coisa Assim Com mais Mais rápido Digam Se já experimentaram Alguma coisa Deem-me a vossa opinião Porque eu gosto muito De saber Alguma sugestão Que vocês queiram Mesmo que eu faça De vídeo Algum comentário Que vocês queiram Deixar Alguma pergunta Se vocês quiserem Algum vídeo De perguntas Deixem perguntas Que eu respondo Já sabem Façam like Se gostaram Do vídeo Ajudem a partilhar A crescer o canal E obrigado Por todo o carinho Um enorme beijinho Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau